Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como resolver a flag de Crypto 10 que aconteceu na etapa de Teresina no Hackaflag. Então, ao acessar o desafio ele aparecia aqui em script e tinha aqui uma codificação. Então vou copiar aqui, vou abrir no bloco de notas para ficar mais simples. E a primeira coisa que a gente faz quando é criptografia, a gente não sabe exatamente o que é, é tentar fazer deslocamento de letras. Então, esse desafio era bem simples, então aqui para resolver basicamente bastava a gente deslocar uma letra para trás. Então, o G aqui no caso viraria F, o M viraria L, o B viraria A, o H viraria G, o I viraria H, o B viraria A, o D viraria C, o K L, o FE, o BA, o ON, o ED, o PO. O DC, o S, o R, o J, o J, o I, o Q, P e o U, T. E aí no final você teria isso aqui, flag hackeando cript. Então, a flag é hackeando cript. Pode colocar diretamente assim, minúsculo e ponto A. Até mais pessoal!